Pois é, o termo quântica aparece duas vezes ali no título e tem que aparecer cada vez mais. A gente precisa acostumar a sociedade às ideias do que é e do que não é quântico. Então, extrapolando um pouquinho da sua pergunta, entre as coisas que eu acho bacana é que hoje em dia, quântica não é mais propriedade da física. Ela surgiu na física, ela apareceu basicamente preocupada com problemas do tipo estrutura da matéria. A gente entender, pensando em estudantes de ensino médio, certamente eles já trombaram com alguns modelos atômicos em vários momentos. Mas um problema bastante interessante era o problema de estabilidade da matéria. Na hora que a gente faz um modelo planetário, que era basicamente o que Rutherford pensava, tem um núcleo ali muito denso e em volta dele elétrons orbitam como se fossem planetas, daí a ideia do planetário, isso cai em contradição. Tem uma contradição, mas isso não gera uma solução estável, no sentido que sempre que a gente tem carga acelerada, isso gera radiação. E essa radiação vai levar a energia embora. Então, se a gente pensar no modelo de Rutherford Puri simplesmente, a gente teria esses planetas orbitando, mas depois caindo no núcleo, indo em direção ao núcleo, por perder energia. Isso era um problema sério, que precisava ser entendido. Uma das maneiras de entender é colocar solução, de certa forma, ad hoc, que é, em certo sentido, o modelo do Bohr. É planetário, mas só tem algumas órbitas permitidas. E aí, pronto, não pode cair porque a outra não existe. Você precisa se manter na que estava e tal. Mas eram permitidos saltos de uma órbita. E daí que vem o termo quântico, é dessa quantização, estou falando em termos das órbitas, mas, historicamente, os primeiros lugares onde isso apareceu foi quando Planck resolveu o problema de radiação do corpo negro, que é um problema superenrolado, em termos do conhecimento de física necessária, de física clássica mesmo, para entender qual é o problema, e aí sacar que a solução foi dada com a ideia de discretizar pacotinhos de energia. Mas, em termos históricos, é muito bacana que o próprio Planck não acreditava naquilo. O Planck descreve muito bem como, olha, se a gente usar essa estratégia aqui que eu fiz de maneira meio desesperada, funciona. O que antes levava para resultados completamente em desacordo com o experimento, era simplesmente o experimento dizia que alguma coisa ia para... e a teoria mandava isso ir para infinito. Então, não é que errava por um fator de 3, 10 ou mil. Não, os comportamentos eram qualitativamente opostos. O que deveria ficar muito pequeno ficava arbitrariamente grande. E aí ele consegue falar, se ao invés de a gente permitir que qualquer energia seja emitida, a gente só permitir múltiplos de uma certa quantidade, e aí essa quantidade é que traz a ideia de quântum, resolvia o problema. Mas ele não achava que aquilo era física, ele só achava que aquilo era um truque que resolvia. O Einstein é que foi alguém de coragem para falar aquilo ali que, para o Planck, foi só uma estratégia de cálculo, isso pode ser usado em outros lugares e possivelmente seja assim mesmo que a natureza se comporte. Então, o Einstein ganha o Prêmio Nobel, depois de vários anos, por ter explicado o chamado efeito fotoelétrico, usando a mesma ideia de quantização da energia, dessa transferência de energia entre matéria e campo eletromagnético. Daí o fotoelétrico. Você basicamente incidir luz na matéria e depois responder com eletricidade. Você ter elétron ejetado porque luz foi incidida sobre a matéria. E essa é a origem do termo quântico, dessa quantização, que depois caminhou para coisas bonitas, como a equação de Schrodinger, e você realmente parar com essa ideia de pensar em bolinha rodando em torno de qualquer coisa, você passar para algo mais abstrato, é verdade, mais bonito até por ser abstrato, de você só ter suas soluções para o problema de entender quais são os possíveis estados de um átomo de hidrogênio, por exemplo. Na hora que você trata o sistema composto, um elétron, um próton, e coloca a interação eletromagnética ali, que é o que você espera de uma carga positiva e uma carga negativa. As massas, como eram razoavelmente conhecidas. E trata esse problema, você consegue encontrar um acordo muito grande com aquelas linhas, aquelas energias que eram obtidas por radiação quando saltava, no caso do modelo do Bohr, de um nível para o outro. Então, você não precisa mais pensar que tem as trajetórias permitidas e dar os saltos e etc., mas você consegue entender direitinho esses níveis de energia, que só alguns são permitidos, e como é que as transições entre eles geram a radiação, geram radiação com frequências específicas. Então, esse é historicamente o aparecimento da quântica, claramente preocupada, um problema, físicos preocupados com aquilo. Claro que a proximidade com a química é muito grande, então, não por acaso tem físico que ganha Nobel de Química, tem pessoas que trabalhavam originalmente com química que, para entender melhor, viram físicos e por aí vai. Mas, justamente com o passar dos anos, com o aparecimento da chamada teoria quântica da informação, isso rompe barreiras. Hoje em dia, você tem pessoas que aprendem computação quântica, por exemplo, a gente pode falar disso mais tarde, mas as pessoas aprendem computação quântica e, necessariamente, precisar entender sobre física quântica. Do mesmo jeito que as pessoas que usam computadores não precisam entender da física de semicondutores para saber como é que os chips foram preparados e processam informação ali para a gente, o análogo passa a acontecer agora. A gente pode ter pessoas que são bons programadores de computação quântica, por exemplo, sem precisar entender nada difícil. Mas, claro, que essas pessoas, se forem, além de bons programadores, bons cidadãos, vão conseguir se proteger de charlatanismo quântico, que é o lado perigoso de quando a palavra ganha notoriedade, quando ela começa a ficar importante para vários sentidos, para vários usos, aí sempre tem alguém que quer colocar aquele adjetivo ali para valorizar, para valorizar seja o que for, às vezes, as pessoas que já têm algum valor e só estão buscando mais, mas, às vezes, para valorizar o que não tem nada de consistente e só buscar no fato que normalmente as pessoas não entendem do que ela está falando o refúgio para vender um falso conhecimento. Então, tem que ter esse cuidado e vai ser muito importante fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que é divulgação científica, que é preparar a sociedade para estar apta a selecionar que conhecimento me vale e que conhecimento não é exatamente conhecimento. É uma apropriação indébita e sendo feita de modo a, muitas vezes, levar vantagem. E, claro, o meio do caminho... Desculpa, vai você. Não, não, só queria dizer assim, é um padrão que a gente vê se repetir, né? Então, assim, não adianta a gente só falar o que é quântica, mas, assim, dar ferramenta para a pessoa conseguir processar a informação, né? Porque antes de quântica usavam adjetivos, sei lá, nanotecnologia ou usavam magnético, né? Eu lembro da época dos colchões magnéticos, quando eu era criança, assim, não faz nenhum sentido, né? Então, se repete, né? Eles só trocam os termos.